Tanto quando me contaram Me encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar E que quando os amigos do peito por mim perguntaram Um soluço curtou sua voz, não lhe deixou falar É, mas gostei tanto, tanto quando me contaram Que tive mesmo que fazer esforço para ninguém notar O remorso talvez seja a causa do seu desespero Você deve estar bem consciente do que praticou Me fazer passar essa vergonha com o companheiro E a vergonha é herança maior que o Batista deixou Mas enquanto houver força em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança, vingança, vingança Aos santos clamar Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada Sem ter nunca um cantinho de seu Pra poder descansar Sinopse, logo após, lida do povo